Nenhum dia. Ela nunca faltou na escola porque ela ficou doente. Então agora a gente vai assistir uma reportagem que a Fernanda de Luca foi até uma escola pra mostrar um pouco como é que funciona esse processo de adaptação. Vamos assistir. Bianca, com quase dois anos, chega no colo da mãe para o primeiro dia de aula em sua primeira escolinha. Uma grande expectativa e um friozinho na barriga, tanto para a mãe quanto para a pequena. A estratégia dessa escola em São Paulo é deixar outros alunos da mesma faixa etária no pátio se divertindo com diferentes brincadeiras, de uma forma que Bianca possa se aproximar no tempo dela, como e quando quiser. Enquanto a diretora conversa com a mãe para conhecer um pouco da rotina da nova estudante, Bianca fica na dúvida. Vai e vem. Vem e vai. Da mamãe para a mais nova turma de amigos. E adaptação escolar não é só pra criança não. Muito pelo contrário, é também pra mamãe. Porque a gente sabe que o coração fica apertado. E aí eu quero saber, fica mais tranquila quando vê que foi para os amiguinhos na boa e nem ligou pra gente? Ou não? Gostaria de uma choradinha? Como é que é, hein? Na verdade, os dois. Dá um alívio quando você vê que já saiu correndo, se identificou, mas ao mesmo tempo você fala, e eu? Todo esse tempo comigo em casa e não quer nem saber de mim? Eu aqui sofrendo. Eu aqui sofrendo e tá tudo bem? Então tá bom, né? Mas melhor assim, melhor a primeira opção, com certeza. E alguém duvida que em tão pouco tempo, Bianca já está se sentindo em casa. Me dá um abraço no outro. Cadê o meu? Cadê o meu? Quando ela chega, tem que ser um convite pra que ela se sinta à vontade. Pra que ela se sinta, bom, eu estou na escola, vou aprender pra que tenha curiosidade, pra que comece um primeiro momento de escola que será tão longo, né? Em termos de vida, um projeto bacana de trabalho. É o meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alegrinho. Muito bom! Muito bom!